E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julio Arruda e hoje a gente tem mais um vídeo aqui no canal, não é mesmo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Azure DevOps, tá? Como vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo, pela thumb, vou te dar algumas dicas de como criar melhor o seu pipeline aí, né? Algumas dicas para você ficar aí mais profissional, talvez, seus pipelines no Azure DevOps, tá? No Azure DevOps hoje a gente tem dois modelos basicamente de pipelines. O modelo legado, que é baseado em interface visual, que eu gosto muito, é muito mais fácil de criar pipeline assim, gosto mesmo. E também tem o modelo baseado em IEMO, que é o modelo versionado na sua aplicação, dentro do seu repositório. O modelo build as code, como a galera gosta de chamar aí, tá? Esse é o modelo que a gente vai mexer hoje, tá? O intuito desse vídeo é eu te explicar algumas pequenas dicas aqui para você aprimorar a criação dos seus pipelines em IEMO, tá? Porque com o IEMO vieram uma infinidade ainda maior de possibilidades, né? Com a interface visual é legal você criar, é muito mais prático, porque já tem todas as tasks, você clica, arrasta, preenche só os valores e tá tudo certo. Mas ela é meio limitada em alguns pontos. Aí quando você entra para o IEMO, a possibilidade aumenta e aumenta bastante, tá? Você pode fazer condicionais, você pode... E a gente vai ver algumas dessas aqui hoje nesse vídeo. Então você pode falar, ó, essa task vai rodar apenas se isso acontecer. Esse passo todo aqui, esse grupo vai rodar só se isso acontecer de uma maneira muito mais prática, muito mais simples do que você teria que fazer na interface visual, tá? Então chega de enrolação e vamos ver isso aqui funcionando, essas dicas que eu quero mostrar para vocês hoje. Mas não esquece de deixar o gostei nesse vídeo, né? Já deixa o like aqui e se inscreve no canal também, ajudando a nossa meta de 10 mil inscritos, onde eu vou compartilhar aquele curso de Azure DevOps de graça para vocês, beleza? Então eu já estou aqui com o meu Azure DevOps aberto para a gente poder começar a trabalhar. E nessa primeira dica que eu vou dar para vocês, a gente vai poder criar uma parametrização de agentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no momento que você enfileirar a sua build, você vai dar a disponibilidade para o usuário para falar assim, olha, essa minha aplicação pode rodar nesse, nesse ou nesse agente. Geralmente, quando a gente cria um pipeline, a gente já trava um pool, né? A gente fala assim, ó, essa aplicação vai rodar nesse pool, como por exemplo, uma máquina Ubuntu Latest lá do Azure Pipelines, ou a nossa pool de aplicação interna do ambiente on-premise. A gente sempre deixa isso fixo. Mas e se você quiser deixar em aberto? Ah, eu posso rodar essa minha aplicação tanto no pool de Windows quanto no pool de Linux, que vai funcionar. Então você quer deixar essa opção em aberto ali para o seu usuário na hora do enfileiramento. Como era o modelo visual antigamente, não é mesmo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês no nosso primeiro exemplo, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, em Pipelines, e nós vamos aqui criar um novo pipeline. Azure Repos Git, aqui nós vamos escolher Repositório Example, Starter Pipeline. Então, ó, ele já sugere para a gente aqui esse pipeline default aqui. Deixa eu colocar aqui como known. Então, vendo o que eu falei, ó, ele já sugere para a gente uma imagem padrão para ser executado. Sempre para usar a Ubuntu Latest. Mas não é isso que a gente quer aqui para essa demonstração, certo? A gente quer a possibilidade de rodarmos em alguns cenários específicos. Para isso, a gente precisa adicionar parâmetros aqui no nosso pipeline. Opa, ele identificou outra coisa aqui. Vamos lá, parameters. E aqui, ó, nós vamos dar um nome para esse parameter. Vamos colocar aqui como image. Depois aqui, vamos colocar um display name para ele. Só para isso ficar fácil na hora de você escolher lá dentro do selector, né? Na caixinha lá no drop-down. Então, o image. Depois aqui, a gente tem que dar o type desse parâmetro. Então, ele é um tipo string. E aí, agora, eu posso dar um valor default. Ou seja, qual que é o valor que sempre vai vir preenchido nesse meu parâmetro. E eu vou deixar por padrão esse que a gente está usando aqui embaixo. Ubuntu Latest aqui. Então, Ubuntu Latest. E depois disso aqui, eu vou dar o values. E aqui sim, eu posso dar o nome das imagens que eu vou deixar disponível para o meu usuário. Então, Ubuntu Latest é uma delas. Depois aqui, eu vou colocar o outro agente que tem no Azure DevOps. É o Windows Latest. E também tem o Mac OS Latest, né? Mac OS maiúsculo. E aqui você poderia também colocar o seu próprio pool de máquinas, por exemplo, tá? Aqui a gente está colocando esse. E aí, aqui no nosso pool VMI, a gente também tem que fazer uma pequena alteração. Senão, ele vai ficar sempre aqui chumbado, apesar do que a gente selecionou ali em cima, né? Então, eu vou tirar esse valor daqui. E eu vou colocar desse jeito aqui, para ele poder reconhecer um parâmetro. Então, lá. Parameters.Image. Então, aqui agora, ele vai reconhecer o Parameters.Image e vai rodar essa imagem baseada nesse cenário. Vamos salvar e rodar para ver? Como é? Commit Direct Membrane. Save and Run. Ele vai rodar aqui. Deixa eu ver. Provavelmente a gente fez algo errado. Deixa eu já corrigir aqui o que a gente fez. Deixa eu ver o que a gente fez. Linha 21, coluna 12. Então, vamos editar o Pipeline. Linha 21. Ele está dando problema aqui no valor. Deixa eu ver aqui. Teoricamente, está certo. Deixa eu ver se eu digitei tudo certinho aqui. Bom, pessoal. Tem um pequeno detalhe aqui que eu esqueci. É que a gente está rodando aqui nesse Pipeline que a gente fez. É um Pipeline Sample. Bem simplesinho. E pelo que eu entendi, isso aqui não funciona desse jeito para esse modelo simples de Pipeline. E a gente precisa criar um Multistage de Pipeline. Tem que ser um Pipeline com Jobs. Então, a gente vai aqui, ó. Criar um Job aqui para ele. Para aí a gente poder fazer esse nosso processo. Então, aqui o Job de Build. Ele quer colocar esse Container, né? Display Name. Daí, aqui dentro, eu consigo colocar esse Pool aqui. E ele vai ser reconhecido. E esses Steps aqui também. Eu só preciso ajustar a identação. Agora, a gente tem aqui um Pipeline com Jobs. Então, ele precisa estar assim para poder funcionar. Menos pelo que eu vi aqui nos outros testes que eu já tinha feito. Então, Main Branch. Vamos tentar rodar aqui agora. De qualquer forma, a gente já tem aqui a opção de escolher qual é a imagem que a gente está querendo baseado no que a gente configurou. No Ubuntu, Mac ou Windows. Vamos tentar rodar aqui só para ver se agora vai passar. É, era isso mesmo. Ele precisa ali ter um Job para poder rodar. Só o Pipeline no modelo simples não funciona com esse nosso cenário aqui. Então, vocês estão vendo aqui. Ele está usando a imagem Ubuntu Latest aqui para rodar o processo. E vai fazer o nosso script aqui de Hello World sem problema nenhum. Aqui agora, se eu der um Run New e pegar, por exemplo, o MacOS Latest, ele vai infilerar esse Pipeline, pegando a imagem MacOS Latest aqui, para poder rodar para a gente esse nosso Pipeline aqui sem problema algum. A gente pode habilitar essa questão do usuário selecionar a imagem dele, como a gente fazia na interface visual e aqui não tinha nada. Mas lembrando, como a gente viu aqui nos testes, a gente precisa ter o Pipeline com Jobs. Se for o Pipeline simples, que não tem Jobs ali, ele não vai rolar. Volto aqui agora, que a gente tem mais coisas para ver aqui, que a gente pode incluir aqui nesse Pipeline. Vamos supor aqui agora que eu queira rodar um teste, por exemplo. E aí, nesse teste, eu possa dar a opção para o usuário falar, roda o teste ou não roda o teste? Se roda o teste, eu vou rodar o script de um jeito. Se não for rodar o teste, eu vou rodar de outro. Isso funciona? Funciona. Então, vamos adicionar aqui um outro parâmetro para que a gente possa fazer isso aqui funcionar. Então, name. Agora a gente vai colocar aqui test. Display name. Agora aqui a gente vai colocar aqui, run test type. Vai ser um boolean. Ou seja, verdadeiro ou falso. Default vai ser falso. E aí no values, a gente vai colocar aqui nada. Já que é true ou falso. Vamos tirar o values aqui. Então, a gente agora tem um outro parâmetro aqui para saber se a gente executa ou não o teste. E agora o que a gente vai fazer aqui para isso aqui funcionar? A gente vai pegar esse nosso step aqui de script. Está vendo? Tem aqui um hello world. A gente vai colocar uma condicional nele para saber se esse script vai rodar desse jeito ou de outro jeito, dependendo da execução de teste. Por exemplo, você pode ter um comando diferente ali para executar seu teste ou não no seu pipeline de build. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui o script hello world. E a gente vai colocar aqui embaixo agora uma outra coisa. Uma condicional. A identação também é muito importante. Então, é importante que ela esteja aqui embaixo do script aqui. Eu vou falar para ela se ela vai rodar uma task ou outra. Deixa eu tirar esse display name aqui também, que ele vai me atrapalhar e eu não preciso dele aqui agora. E o que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou colocar uma validação se o parâmetro está do jeito que eu espero. Então, eq. Vou colocar aqui um if. Eq. Eq é de equals. Abre e fecho. Parameters.test, vírgula. E aí, aqui eu preciso colocar o valor que eu espero. True. Dou dois pontos. E aí, aqui embaixo, eu coloco a outra task. A outra task de script. E aí, aqui, eu vou colocar echo run all tasks. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma condicional aqui. Esse passo aqui de cima, ele sempre executa. Mas esse passo aqui de baixo, ele só vai ser executado se o run all tests estiver ali como true. Se o run all tests estiver como false, ele não vai rodar. Então, vamos ver se isso aqui está certo. Eu acho que faltou uma coisinha aqui. Eu acho que eu precisava disso aqui. Eu acho que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que é. Por mais estranho que isso esteja me parecendo agora. Run tests. Isso mesmo. Estava faltando aquele tracinho ali. Eu precisava dele. Por mais que, para mim, ele tenha aparecido estranho naquele momento ali na tela. E agora, a gente vai rodar aqui o build. Ele pegou o agente lá do Ubuntu já. Rodou o CMD line aqui. Segundo aqui, run all tests. E agora, se a gente rodar esse pipeline de novo e não marcar o run all tests, aquela task lá de CMD line não vai rodar. Vamos ver aqui a configuração. Está vendo? Agora só tem uma CMD line, que é o Hello World. Aquela outra lá sumiu. A gente não tem mais aquele segundo passo. Agora, o terceiro e último passo que eu queria mostrar para vocês hoje aqui é como você condicionar um job. Como você fazer um job inteiro ter uma condição diferente. Então, vamos editar esse nosso pipeline aqui. E vamos dar uma limpada aqui para ficar mais fácil. para a gente poder ver as coisas aqui funcionando. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu tirar esse condicional daqui. Vou deixar só um script ali, aquela linha ali, para ficar mais fácil para a gente. Mas então, bom. Eu quero colocar uma condicional aqui diferente agora para um job. Essa parte aqui eu vou copiar do outro que eu já fiz, porque o código ficou meio grande. Eu só vou adicionar com vocês aqui um outro parâmetro. Esse outro parâmetro que eu vou colocar com vocês aqui, name, vai ser um parâmetro chamado configuração. Então, configs aqui, display, name, e aqui eu vou colocar configurações. O meu default aqui vai ser x86, x64. E o type dele aqui também é importante. Eu vou colocar aqui um type string. Beleza? Então, temos um novo parâmetro aqui. E agora, eu quero colocar um novo job aqui. Deixa eu copiar o código que vai ser mais fácil nesse caso aqui. Beleza? Tá separadinho aqui já. Temos aqui a configuração desse novo job, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui um if. If contém aqui dentro do parâmetro .config x86, ele vai rodar o job x86 com script aqui de cmdline, falando, buildando em x86. Se você estiver fazendo isso com o x64, ele vai escrever aqui para o x64. Então, vamos salvar, vamos ver se ficou tudo certinho. E aqui, tá vendo? Agora a gente tem a opção aqui de configurações com x86, x64. Você poderia colocar alguma outra configuração que fosse necessária para você. E run. E vamos ver isso aqui rodando, tá vendo? Ele agora está rodando o pipeline build para a gente. E tem o job do x86 e o job do x64. Ou seja, a gente tem todos esses trabalhos em paralelo rodando para a gente sem muita crise, sem muita dor de cabeça. Então, você pode fazer aí todo esse condicional. Então, por exemplo, agora se a gente vier aqui e enfileirar uma nova build, deixa eu enfileirar uma nova aqui, run pipeline. Eu vou deixar só o x86, vamos ver o que acontece. Tá vendo? Agora veio só o job build e o job x86. Então, você pode colocar isso mesmo para fazer qualquer tipo de condicional. Se você começar a usar isso nos seus pipelines, você vai ver que você vai aumentar muito mais o seu poder no seu pipeline, tá? E você pode ir muito além disso. Dá uma olhada na documentação do Azure Pipelines sobre condicionais, né? Sobre os ifs que você pode fazer. Ou melhor, sobre Azure Pipelines Expressions. Você vai aí poder se destacar muito na criação de pipelines dentro do Azure DevOps. Porque isso aqui te expande muito as possibilidades. Eu tenho usado isso aqui em diversos projetos que eu tenho atuado para poder fazer vários tipos de cenários diferentes. E isso aqui tem funcionado muito bem em diversos contextos distintos. Por exemplo, eu tenho um pipeline determinado. Eu vou no Azure, checo se o recurso existe. Se o recurso já existiu, eu ignoro um bloco de execução do meu pipeline. Porque o meu recurso já existe, eu não preciso recriar. Se o recurso não existe, aí sim ele executa. Então, eu consigo aí fazer uma grande infinidade de brincadeiras no nosso pipeline. Para poder deixar a execução dele muito melhor. Mas e aí? Você já conhecia essa parte de expressões, de parâmetros? O que você achou do conteúdo desse vídeo? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já conhece. E ah, não esquece de participar com a gente da nossa live de Azure DevOps. Que vai rolar agora em 3 de outubro de 2020. Num sábado, 9 e meia da manhã. Que a gente vai ter aí uma surpresa bem bacana para vocês, beleza? Espero ver vocês nos próximos vídeos. Aquele abraço!